Agora vem cá, vamos lá gente, nós, tanto eu quanto a Manu aqui, agora nós precisamos de atenção total sua na frente da televisão neste momento. Nós estamos falando de uma das maiores linhas, Cabral Portão. É isso, teve decisão de desativar seis pontos dessa linha Cabral Portão que passam aí dentro da Vila Torres. Pegou muita gente de surpresa, né? É isso, é a violência afetando. Os moradores da Vila Torres tiveram que sair do itinerário de sempre para conseguir pegar ônibus. Mas quem precisa dessa linha todo dia achou muito ruim essa história de fechar as paradas. Mas, por outro lado, a violência tomou conta da região nos últimos dias. E aí, o que é que faz? Qual é a solução, né? É exatamente isso. Põe no ar. No meio do trajeto, os passageiros descem. O incêndio criminoso começa e muda a rotina dos passageiros da linha Cabral Portão. Depois desse caso, a Urbis alterou o trajeto dessa linha, que agora não passa mais dentro da Vila Torres. Vamos saber como isso impacta na vida de quem precisa dessa linha? A gente está embarcando agora, aqui no terminal do Cabral. E vamos acompanhar, então, como é que o pessoal vai fazer com essa alteração. Um absurdo, né? Um afronto ao povo que precisa, né? O trabalhador que tem que passar por ali, às vezes tem que descer lá, né? Acho bom, se for para a segurança do povo, sim. Aí tem que ter ônibus para quem mora lá. Tem que ter ônibus para ter lá, mas o povo não está respeitando, né? A Wesleyne usa essa linha há dois meses. Ela teve duas preocupações. Ônibus atrasado e a dúvida de qual ponto ia descer. Passou do seu ponto? Eu não sei, porque antes ele virava, né? Agora eu não sei nem onde que eu... como é que eu faço para me voltar. Você já apertou, agora não sabe onde vai descer? Não. Vou ter que esperar para mim, ver quantas quadras ainda que eu vou parar para poder voltar, né? Você também não pôde descer no seu ponto? Não sei qual que é. E agora? Eu estou perguntando para o motorista, ele está me ajudando. No informe, dentro do ônibus, são seis pontos de parada desativados e 14 novos pontos de parada. Nesses, o ônibus não passa dentro da comunidade. O ônibus foi incendiado no cruzamento das ruas Manuel Martins de Abreu com a Chile. A linha agora tem desvios pelas ruas Prefeito Omar Sabaghi, Engenheiros Rebouças, Iapó, Imaculada Conceição e Brasília e Tiberê. É a segunda vez que um veículo da linha Cabral Portão é incendiado. O outro caso foi em março deste ano. De acordo com a Urbis, houve perda total dos veículos e os prejuízos passam de 2 milhões e meio de reais. Cada veículo desse, mais ou menos 1 milhão e 200, 1 milhão e 300 aí. Já arredonda em 2 milhões e meio, para você entender um pouquinho melhor, né? Para ficar mais fácil essa compreensão. Agora, essa mudança não pode ser feita do dia para a noite assim. A comunidade que acaba sendo afetada. Está vendo como a violência afeta a vida das pessoas? Você não consegue nem saber o teu ponto de ônibus para parar para você descer na tua casa. Essa linha Cabral Portão, ela tinha problema de, quando você tinha cobrador, de furto, de roubo. Você vê que ela sempre saiu de terminal, normalmente, né? A linha Cabral Portão. A linha mais problemática de Curitiba é a Alferes Poli, que é que tem, por exemplo, a maior quantidade de pessoas furando catraca. Porque passa num outro ponto, não muito distante daí também, onde a violência impera, principalmente os de drogas. Eu estou falando da região do Parolim. É mais ou menos a mesma região. Aí nós estamos falando, Prado Velho, né? A Vila Torres, ela fica praticamente dentro do Prado Velho aqui em Curitiba. Mas é essa região que está extremamente problemática com relação à violência e está afetando a vida do cidadão. Prado Velho, Parolim. Você tem ali uma parte do Rebouças. Esse trecho ali está sendo problemático agora. Isso é solução? Não, isso é um paliativo. O que vai mudar da violência ali? Nada. Isso é para defender a empresa. É para defender a URBIS. Não é para defender o cidadão. Muito pelo contrário, o cidadão é prejudicado. Muito pelo contrário. A solução é limpar, é tirar o bandido. E fazer despertar na comunidade também, que muitas vezes se sente protegida pelos criminosos, de que bandido não te protege, ele te usa, você é um escudo. E ajudar a polícia a tirar o bandido de lá. Isso aqui é fundamental para a comunidade entender. Que bandido bom é bandido preso. Bandido bom é bandido pagando pelo que faz. E não usando o povo. Ao bandido o rigor da lei. Ao povo o benefício da lei. Olha que maluquice, isso está acontecendo dentro da...